Eu acabei quase agora de ler O Conde de Monte Cristo E menina, esse livro é babado Oi gente, aqui é a Rei E hoje então eu vou conversar com vocês sobre a conclusão Finalmente os 100% da leitura deste calhamaço Que vocês vêm acompanhando eu e Ju E lendo também em conjunto aí nesses últimos dois meses Nesse projeto louco que a gente organizou de leitura conjunta desse livro Quem acompanha lá no Instagram viu que foi muito difícil pra mim cumprir as metas Por causa do fim do meu semestre Mas eu consegui com um pouquinho de atraso Eu tô dentro do cronograma, mais ou menos E hoje eu vou conversar com vocês com spoilers sobre a finalização desse livro O último vídeo que eu postei aqui de diário de leitura Foi o vídeo de 50% Quando eu cheguei na metade do livro eu vim conversar com vocês Depois disso eu me embaralhei toda no calendário E não consegui vir falar com vocês quando eu atingi o 75% E por isso achei melhor então conversar sobre a segunda metade num vídeo só Então cá estou eu pra fazer isso Vamos lá Eu me lembro de ter conversado com vocês no último vídeo Que o autor tava apresentando pra gente aqui nessa primeira metade Ele tinha acabado de apresentar pra gente muitos personagens E que a coisa ficou ficando meio confusa E realmente assim, se você não tá mergulhado na história Se você não tá prestando atenção no que tá acontecendo Você fica confuso com um monte de personagens que vão aparecendo Vários nomes em francês que assim, você demora um pouco pra fazer a associação se você não estiver prestando atenção Então o que aconteceu comigo nessa segunda metade foi que assim, eu consegui super dar nomes aos bois E consegui entender assim, a lógica que o autor tava trazendo pra história aqui com esses personagens Como eu falei com vocês lá naquele vídeo, eu tinha a impressão né, já nessa primeira metade que o autor ia apresentar esse monte de personagens pra gente Que não ia ser nada assim, por mero acaso, dito e feito Nessa segunda metade do livro, ele vai começar a delimitar né, quais são os papéis desses personagens ali no plano do conde E como que o conde gente, ele é um homem realmente muito pespicaz, muito inteligente, muito minucioso no plano dele sabe Ele realmente planejou a sua vingança de maneira minuciosa Parece que ele abriu um livro, escreveu um diário dizendo exatamente o que ele faria Em qual dia, com quem seria e qual seria a atitude dele a ser tomada quando fosse abordar essa pessoa O que não é muito difícil de ter acontecido, já que ele teve bastante tempo pra né, elaborar aí esse plano E então ele vai aos poucos plantando sementinhas Eu falei com vocês inclusive que ele plantou sementinha na cabeça da senhora de Villefort Que é a mulher do procurador do rei, o homem que o colocou na cadeia Então naquela época lá eu já tava assim, esperando que ela fosse ter um papel muito importante Pra vingança do conde com o procurador do rei, o senhor de Villefort E assim, minhas suspeitas estavam corretas né Ele realmente usou a esposa do homem pra poder de certa forma aplicar ali a sua vingança né A sua justiça, que ele considera muitas vezes divina E uma coisa que eu achei, assim, eu fiquei muito prestando atenção nisso conforme o autor vinha falando É que em muitos momentos o conde Monte Cristo era tido como Deus Em muitos momentos ele era a personificação da justiça divina na terra E em muitos momentos isso é mencionado, sabe Seja pelo conde falando isso, seja por outras pessoas percebendo isso E pregando essa característica a ele Inclusive tem algum personagem que fala Se eu não me engano mais de um, Morel e mais alguns outros personagens Falam que o conde Monte Cristo parece Deus E daí eu fiquei com isso na cabeça, sabe A justiça divina e a justiça do homem Tudo numa pessoa só, assim, enfim Fiquei pensando No começo dessa segunda metade o autor também vai apresentar pra gente A Valentine, que é a filha do senhor de Villefort E como que ela vai ter, assim, um papel muito importante Também na vingança do Villefort E também na vida do Morel Que é o filho do ex-patrão do Dantes, né, do conde E o autor também vai empregar aqui pra história Um outro personagem Que, assim, é muito bem trabalhado Toda a história dele é muito bem trabalhada Porque ele tá todo costurado na história de muitas pessoas Que é o Benedito O Benedito teve uma vida toda única ali E o autor vai costurar isso muito bem na história Vai fazer com que esse personagem tenha um papel, assim, muito importante Na vida de muitos personagens E, assim, gente Foi de roer unhas Ver como que as coisas estavam se entrelaçando E, tipo, assim, da metade do livro Que é mais ou menos ali na página 700 e pouco Até a página 1000 A gente ainda vai percebendo o autor costurando, sabe Os personagens, os acontecimentos na vida das pessoas Nas quais, assim, a vingança do conde Monte Cristo Teria, sabe, o seu objetivo O Cadê Rose O Danglars O Morsef Morsef Que é o Fernand Né, o cara que casou com a Mercedes A mulher, enfim Da vida do conde E também teve o Senhor de Villefort Que foi o homem que, enfim Colocou ele na cadeia Então, são esses quatro personagens Que o autor vai ao longo dessa Segunda metade aí Costurando outros personagens Que teriam, enfim A importância muito grande na vida deles E como o conde Monte Cristo Faz uso das suas diversas personagens Como o Abade Bussone O inglês Que eu esqueci o nome Enfim Ele usa ali o artifício de alguns personagens Que ele mesmo, sabe Interpreta Pra chegar nessas pessoas Então, o Abade Bussone Vai estar ali junto com o Cadê Rose Nos seus momentos finais Enfim Esses personagens que o conde cria Vão ter suma importância Pra sua vingança ali com essas pessoas E a gente acompanha isso muito bem Que é o longo do livro Chegando na página 1000 Que é mais ou menos Quando tudo já tá traçado Tá tudo assim Encaminhado Tá tudo já engatilhado A gente começa a ver Assim O cerco pegar fogo E o castelo de areia Começa a ruir O primeiro que a gente vê Então aqui Ir ao chão É o Cadê Rose E é o mais Assim Foi o mais infeliz Dos quatro Né Dos quatro homens da mira Do conde Monte Cristo Foi o que teve a vida mais infeliz E foi o que De certa forma Foi ao meu ver Eu diria que Ao meu ver O Cadê Rose Foi dos quatro Que menos pisou na bola Com o conde Sabe Então A minha impressão é que Ele foi se vingando Do menos grave Pro mais grave De todos Entende Pro que menos ferrou ele Pro que mais acabou Com a vida dele Lógico que todos tiveram ali Importância Né Summa importância Pra que o conde de Monte Cristo Na verdade Para que Edmond Dantès Tenha ido pra prisão Mas O que Assim Eu tive essa impressão De que ele foi Parece que ceifando Do menor pro maior E é interessante também Quando eu paro pra pensar nisso Que me parece que Assim Os destinos desses homens Foram Proporcionais Ao mal que eles fizeram Por exemplo O Cadê Rose Assim Não teve Ao meu ver Tanta Tanta importância No mal que Foi causado Ao Edmond Dantès Então ele teve A vida assim Mais simples Já o segundo Que não teve Tanto assim Lógico que Ajudou o Edmond Dantès A estar Enfim A ir pro fim do poço Que foi o Fernand O Fernand Ele teve summa importância No No que aconteceu Ali com o conde Mas ele não teria Tido tanta importância Se não fosse Por terceiros Então eu acho Que tipo assim Ele Fez besteira Sabe Ele cometeu Um crime Mas ele não teria Cometido esse crime Se não fosse Por outra pessoa Então assim Ele foi o que Foi Vingado né Logo depois Do Caderousse Por ter sido assim Ao meu ver Não diria um crime Mais brando Mas um crime Que ele não teria Cometido sozinho Se é que vocês Me entendem Depois tem o senhor De Villefort O senhor De Villefort Ele tinha plena Consciência Do que ele estava Fazendo com o Edmond Dantès Quando mandou ele Para a prisão Sem provas Ele prendeu o cara Ali sabendo Quem era o real Culpado por tudo Enfim Prendeu um inocente Sabendo que ele estava Prendendo um inocente Sendo ele Um homem da lei Então assim Ele teve uma penalidade Também assim Absurda E a penalidade dele Culminou né Assim Chegou no ápice Depois do Fernand Depois ainda Teve o Danglars Que foi a mente Brilhante por trás De tudo isso Se não fosse o Danglars Nada disso teria Acontecido na vida Do Dantès Nada disso teria Acontecido na vida De nenhuma dessas pessoas Porque só por causa Do Danglars Dantès virou O Conde de Monte Cristo E acabou fazendo Tantas coisas Na vida de tantas pessoas E eu digo isso Porque Quem estava olhando Com a gente Viu que Algumas pessoas Inocentes Acabaram sofrendo Pela vingança Do Conde Ele inclusive Fica assim Atordoado E perturbado Em algum momento Aqui mais para o final Do livro Quando ele percebe Que por exemplo O filho lá Do Villefort Acabou morrendo Sendo que Ele não tinha nada A ver com a paçoca E ele não precisava Ter morrido Ele não estava No meio dos ímpios Ele não fazia parte Dos ímpios Era uma criança Por mais que Eu preciso dizer Essa criança Gente Se tivesse crescido Eu teria se tornado Um psicopata Toda vez Que o Eduard Que é o filho Do Villefort Aparecia Eu ficava assim Tipo mano Esse menino Ele vai fazer Muita merda Quando ele crescer Porque o garoto Fazia maldade Fazia coisa errada Com prazer Sabe A mãe estava lendo jornal Ele picotava o jornal Quanto a mãe lia Assim ó Sem nem Não ter um pingo De remorso Ele fazia besteira Com as pessoas Sem medo Sabe Ele arrancava A cabecinha Dos bonequinhos Os soldadinhos De chumbo dele Assim tranquilo Sabe Tô arrancando uma cabeça Eu acho Que se esse moleque Tivesse crescido Ele teria virado Assim Um perigo pra sociedade Sabe Eu acho que ele era De fato um psicopata Mas era um inocente Que não era pra ter morrido Da forma como morreu E quem leu aí Entendeu né Qual era a relação Do conde Monte Cristo Com a senhora de Villefort E como a senhora de Villefort Era uma mãe devota E assim Fissurada no filho Ela acaba se matando E matando também ao filho Porque segundo ela própria Num bilhete que ela deixa Uma boa mãe Não iria pra lugar nenhum Sem o filho Então nem pra morte Ela iria Sem levar o filho junto Então ela acaba matando o filho Eu achei essa parte Assim A vingança do conde Sobre o senhor de Villefort Pra mim Eu tenho a impressão De que foi a pior de todas Assim Foi a pior de todas Porque Envolveu muita morte Envolveu Cenas de Coisas sanguinárias Assim Eu achei que foi a pior de todas E achei até que ele foi Bem benevolente Com o Douglas Ali no final do livro Eu não Gostei muito De como Ele fez Essa justiça Essa vingança dele Deixando o Douglas Completamente pobre E a Mercedes-Benz Mas se for parar pra pensar E ver Que assim A felicidade do Douglas Era o dinheiro dele Era a cobiça dele E que nos descontos Ele acabou sem nada É até bem justo Pra pessoa que ele era Sabe E falando lá do Fernand Eu acho que a justiça Foi bastante de acordo Com quem ele era Porque ele foi um oficial Né Ele era uma pessoa De alto escalão Que tinha toda aquela coisa Da honra E a honra dele Ruiu toda Então eu acho também Que foi bastante justo Uma pessoa que Cresceu Em cima da honra Né Já que não foi muito Bem assim Em cima da honra Quem leu Enfim Sabe né Como que aconteceu Mas eu achei Que foi bastante justo Também Achei bastante justo O final Que foi dado aqui Pras pessoas do Ben Se é que vocês me entendem O Morrel A irmã A Valentina Eu acho que foi assim Um final bastante digno De sei lá Do que tava sendo apresentado aqui No fim das contas Gente A minha impressão É que esse livro Pareceu uma novela Com vários acontecimentos Sabe Chocantes Reviravoltas incríveis Personagens maravilhosos Acontecimentos assim Surpreendentes E eu fiquei muito feliz Com essa leitura Gente Muito realizada Eu acho que agora Eu venci na vida Porque eu consegui né Ler essas 1300 páginas Consegui Sabe Degustar o máximo possível Dessa história Me deliciei muito Me deliciei muito com cada página E fiquei muito feliz De ter finalizado Essa leitura E também né De ficar sabendo Que muitos de vocês Só fizeram essa leitura Por causa do nosso Enfim Da nossa leitura Conjunto Eu fico muito feliz Ter feito parte disso Sabe É uma realização Saber que por causa De mim e da Ju Vocês tiveram acesso A essa leitura Tão incrível Então fico muito feliz Agradeço muito A todos vocês Que participaram Junto com a gente Meu muito obrigada E é isso gente Esse era o vídeo Que eu tinha hoje Pra vocês Então se você gostou Deixa o seu curtir Que ajuda muito Na divulgação Se inscreve aqui embaixo Se você não for inscrito E comenta aqui também O que você achou Do livro Caso tenha lido com a gente A gente se vê então Num próximo vídeo E quem sabe Num próximo projeto De leitura conjunto Vamos ver o que vem por aí Então é isso A gente se vê por aí Um beijo enorme E até mais Tchau tchau